Fala galera que curte o canal Brasil do Trecho, tudo bem com vocês? Estou aqui com a transportadora Brás Press, que ela está com vagas para o motorista carreteiro. Vale lembrar que essa vaga foi publicada no 7 Senat, tá bom? Então vamos lá, a vaga disponível é para o motorista carreteiro e os requisitos são necessário total disponibilidade de horário, habilitação categoria E, experiência comprovada de no mínimo 2 anos com carreta. A responsabilidade da vaga é disponibilidade de horário, pois eles não tem rota fixa, tá bom? E a empresa fornece o salário de R$ 2.128,00 conforme o regime da CLT, mas alguns benefícios que não foram divulgados. E o local da vaga está disponível para Marabá, no Pará. Então se você mora em Marabá ou nas proximidades, você pode participar do processo seletivo da empresa Brás Press. Os interessados em participar do processo seletivo devem realizar um pré-cadastro aí no site Emprega Transporte 7 Senat, que eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês cadastrar lá o currículo de vocês, tá bom? Eu acredito que no site do 7 Senat você precisa criar uma conta para depois fazer o cadastro aí do seu currículo, tá bom? Ou vocês podem procurar também uma filial ou algum lugar mais próximo da sua residência da empresa Brás Press e entregar o currículo, tá bom? Então é isso galera, desejo boa sorte para vocês e até o próximo vídeo.